Brasília festejou os 25 anos do título de patrimônio cultural da humanidade com passeio de bicicleta. Ciclistas de todas as idades aproveitaram para visitar os principais monumentos da cidade. Domingo de sol, nada como reunir a família e os amigos para um passeio de bicicleta, mas este foi diferente. Passou pelos principais pontos turísticos de Brasília e em cada parada os ciclistas tiveram explicações sobre os monumentos e curiosidades da capital federal. É legal passear por uma parte da cidade que nós conhecemos, mas que muitas vezes não temos tempo de parar para perceber detalhes. E de bicicleta isso é possível. Uma das atrações do passeio é este quadriciclo que é o maior do Brasil. Até ali no topo são 4 metros de altura. O problema é que para encarar essa subida tem que ter muita coragem. Francimar, criador da Engenhoca, tem de sobra. A ideia de criar bicicletas veio da própria necessidade e da vontade de encantar pessoas. Há muito tempo atrás eu não tinha condições de ter nenhuma bicicleta para mim mesmo, né? Aí eu falei, quando eu for para o 7 de setembro, né, eu vou levar uma coisa diferente. Então a gente começou a construir e foi construindo uma, construindo outra. E hoje já são 10 modelos. De vários tamanhos e tipos, quem não alcança, pelo menos posa para a câmera e com uma ajudinha, experimenta um brinquedo novo. Kevin também não resistiu.